O que sai de puro Puro e carmesim Foi derramado Na cruz por mim Eu não merecia Mas o meu Jesus pagou Hoje sou purificado pelo sangue que Ele derramou Neste sangue fui lavado Nele fui purificado Ó que sangue precioso Que foi derramado por mim Este sangue tem poder Mas o inferno é tremecer Ó que sangue precioso É o sangue de Jesus Ó que sangue puro Puro e carmesim Foi derramado Na cruz por mim Eu não merecia Eu não merecia Mas o meu Jesus pagou Hoje sou purificado pelo sangue que Ele derramou Quando estou desanimada De prosseguir essa jornada Sinto que existe alguém Querendo me atrapalhar Mas eu clamo pelo sangue Que foi derramado por mim Sinto forças novamente Pra jornada prosseguir Ó que sangue puro Pude carmesis Foi derramado Na cruz por mim Eu não merecia Mas o meu Jesus pagou Hoje sou purificado Pelo sangue que ele derramou Ó que sangue puro Puro e carmesis Foi derramado Na cruz por mim Eu não merecia Mas o meu Jesus pagou Hoje sou purificado Pelo sangue que ele derramou Pelo sangue que ele derramou Quando ela derramou Pelo sangue que ele derramou Amém.